O Campanheiro é uma campanha que está sendo realizada por moradores e donos de pet shops de Arasatuba. Eles recolhem tampas de garrafa e vendem o material. Com o dinheiro arrecadado, eles cuidam de animais abandonados nas ruas. E o Flávio é quem vai falar mais sobre essa ação pra gente. Alô, Flavinho! Olá, Hernandes! Muito bom dia pra você! E olha, essa campanha todo mundo pode ajudar. Porque além de beneficiar esses animais que são abandonados ou que não tem donos, também ajuda o meio ambiente. Não são apenas tampinhas, não. Quem vai contar todos os detalhes pra gente é a Georgia Estevan, que é veterinária e está aqui do meu lado. Georgia, bom dia pra você! Como é que esse projeto surgiu e como ele vai funcionar? O projeto surgiu através da ideia de um amigo e cliente nosso. Ele nos convidou pra sermos parceiro nesse projeto. Ele vai funcionar da seguinte forma. Então, através da arrecadação de materiais plásticos, não só tampinhas, garrafas, pet, produtos de limpeza, em qual tem o frasco em plástico, a gente está arrecadando tudo. Por enquanto, somente plásticos. Através da arrecadação desses produtos, a gente vai fazer a venda pra uma empresa de reciclados. E aí, através da arrecadação desse dinheiro, vamos ajudar os animais carentes. Como? Através de castrações, principalmente. Um auxílio pra animais doentes que necessitam, animais que estão na rua, que precisam ser resgatados. E são muitos animais, né? Muitos. A gente, cada vez mais, está aumentando a população de animais, principalmente na nossa cidade. A castração, na verdade, é o melhor método pra gente diminuir essa população. Agora, Jorge, quem está assistindo a gente agora e tem em casa um material que pode ser doado pra essa campanha, onde são os pontos de coleta? Certo. Então, pontos de coleta seriam aqui na minha clínica, Pet Center, rua Cucí de Almeida Júnior, 1862, ou na Rações Tucano, que fica na rua Guapei, número 1250. E a arrecadação como está? Olha, está ótima. Pouco tempo já do projeto. A gente está tendo bastante adesão, já recebemos bastantes materiais. Eu quero agradecer muito ao pessoal que está trazendo, continuem trazendo, que cada vez mais a gente vai poder ajudar esses animais e o meio ambiente. Muito bem, Jorge. Muito obrigado pelas informações. E eu acho que é uma iniciativa sensacional, porque nós temos em casa o nosso animalzinho de estimação, que a gente cuida, que a gente tem todo o carinho, mas muitos animais não tiveram a sorte de ter um dono que ame tanto a eles. E eles precisam, sim, de ajuda. E é tão fácil doar, é tão fácil ajudar. É só trazer esse material reciclável, que ele vai virar dinheiro e ajudar os animais abandonados. Hernandes, é com você. Valeu, Flavinho. Mais uma bela iniciativa. A gente vê que sozinho, a gente até consegue ajudar. Mas quando as pessoas se juntam para apoiar, aí os projetos fluem, que é uma beleza.